E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês alguns versículos que eu gosto muito e que são bem motivacionais e que na época que eu estudava com o meu concurso me ajudaram bastante. Então eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque da mesma forma que me ajudou, pode ajudá-los também. E desde já, se você já gostou do tema deste vídeo, por favor, dê um like, tá bom? Ó, vai aí agora. Dá um like aqui embaixo. Deu? Deu, né? Agora você vai aqui no inscrever-se. E se inscreve, por favor, gente. Vai, vamos me ajudar, chegando meus 100 mil inscritos. Obrigada. E também me acompanhe pelo meu Instagram, vai aparecer aí na tela, Nani Oliveira. Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem deste vídeo e vamos pra vinheta. Bom, gente, bora lá, então. Vou começar compartilhando com vocês o versículo que eu amo, né? Todo mundo sabe, zero novidade. Inclusive, tem um filtro no meu Instagram. Cadê? Cadê? Cadê o seu laço? Que olha... Foca aqui, gente, ó. Seja forte e corajoso, gente. Esse versículo aqui eu amo demais. E é exatamente dele que eu vou falar agora. É por ele que eu vou começar. Bom, então o versículo é... Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse versículo foi muito, muito, muito comigo nesse período dos meus estudos. E me motivava sempre a ser forte, corajosa, não ter medo. Porque por mais que o vento sopraça o contrário, não era pra desanimar. Porque o Senhor está comigo aonde quer que eu for. Então isso foi me acalmando muito. Por isso que esse versículo, assim, pra mim é o principal de toda a minha trajetória. Ele me ajudou a não desanimar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho pra vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ah, tão linda. Eu vou tentar não comentar sobre todos, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande, tá? Vamos pro próximo. Mas eu, quando estiver comido, confiarei em ti. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Pois nada é impossível para Deus. Nossa, nossa. Daqui, ó. Eu amo demais esse versículo. Porque pra ele, nada, nada, nada é impossível. Quem sabe a minha história, né? De como foi pra eu passar no concurso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Super recomendo vocês assistirem. Sabe que muitas coisas aconteceram e muitas coisas diziam que não. Que eu não ia passar. Que ia ser muito difícil. Que ia ser até impossível passar. Mas eu levava esse versículo comigo que pra ele, nada, nada é impossível. Mesmo que tudo pareça que não vai dar. Tudo pareça, meu Deus. Realmente, é impossível. Pra ele, pra Deus, nada é impossível. Parei de sentir medo quando me lembrei de quem eram as mãos que me sustentavam. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. E Ele é tudo o que eu preciso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos darão certo. Eu também levava muito esse versículo comigo. Assim, todos esses aqui eu gostava muito. Só que tem uns aqui que a gente lembra mais. E isso aqui era muito importante pra mim. Porque eu ficava sempre pedindo ao Senhor pra que a minha benção de ser aprovada no meu concurso. Eu queria muito ser aprovada. Mas que essa benção não parasse só em mim. Eu ficava assim, Senhor, me ajuda a levar essa benção pra outras pessoas também. Que essa benção seja a benção pra outras pessoas. Eu pedia aquela benção, mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Não tinha ideia. Eu só falava assim, Senhor, tá contigo. Como o Senhor vai querer abençoar outras pessoas? Aí o Senhor pensa e me diz depois. Aí hoje eu vejo que foi a criação da minha paz, da minha vida militar. Já contei essa história aqui. Inclusive tá nesse vídeo aí, contando a minha história. Então eu já falei sobre isso aqui. Que eu não queria que essa benção parasse em mim. E foi aí que surgiu a minha vida militar. Então esse versículo aqui também é muito, muito importante. Porque eu queria mesmo consagrar o Senhor essa minha aprovação. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha forte mão. Agora um aqui importante pros concurseiros. Que todo mundo é muito ansioso. Inclusive eu. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Mais um sobre a ansiedade. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse aqui eu tenho que repetir pra mim todos os dias. Porque a gente é muito ansioso, né? A gente quer tudo pra ontem. A gente se preocupou tudo o que vai acontecer amanhã. Ai meu Deus, e se não desce, calma, relaxa. Há um tempo determinado pra cada coisa. Então a gente não precisa se preocupar. A gente só precisa fazer a nossa parte. Eu não tô falando aqui que você tem que pegar, parar de estudar. Porque assim é um tempo pra todas as coisas. Vai ter o tempo que eu vou ser aprovado. E aí eu não preciso então estudar, né? Já que vai acontecer. Não, não é assim. Esforça-te. Porque se você não se esforçar, a tua benção não vai cheirar. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Cara, Deus é top. Deus é um lindo. Próximo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ai, gente, que versículo lindo. Nossa, aqui deixa até a gente mais tranquilo, sabe? Só de ler esses versículos já me ajuda muito na minha ansiedade. Porque às vezes, por mais que a gente saiba, a gente precisa ser lembrado do que Deus é capaz, do que Ele fala pra gente sobre a ansiedade. A gente precisa, às vezes, ficar batendo na mesma tecla. E isso aqui que fala a paz de Deus, que excede todo entendimento, eu me lembro muito também que tudo que vem de Deus traz paz. E isso me lembra que todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa, que eu vou orar, pedir orientação a Deus, se meu coração não tá em paz, não adianta. Não adianta, que eu sei que não é da vontade dEle, mas quando traz paz, foi a sensação de paz que eu senti quando eu resolvi estudar pra esse concurso. Eu senti uma paz que eu falei, é, acho que era a tua vontade. E outro versículo também, que eu não botei aqui, olha só, mas que fez muito, assim, é porque isso já é mais pessoal, né? Que é aquele do, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tô falando que é uma barganha com Deus, que você vai buscar só pra Ele te dar as coisas boas. Não, não é isso. Mas esse versículo, ele é muito importante pra mim, porque quem sabe da minha história, né, que já falei, que viu o vídeo da minha história, e vai entender o que eu tô falando, que eu, antes, quando eu estudava pra outro concurso, eu era muito distante de Deus. Eu quis dar prioridade só pro meu concurso. Parei de ir à igreja, parei de ir aos cultos. Falei, não, Deus entende, né, Deus entende, vou só estudar, porque Deus entende. E aí, depois eu vi que eu fiz tudo, tudo errado. Eu não botei Deus em primeiro lugar nem aqui na China, sabe? Eu não fiz isso, eu botei os meus estudos, a minha aprovação, tudo eu, Rayane, em primeiro lugar. E depois que eu fui estudar pra esse concurso, né, que era o meu sonho, eu botei cada coisa no seu devido lugar e Deus no primeiro. Primeiro lugar foi totalmente Deus. Eu não deixei de ir pros cultos. Claro que eu reduzi um pouco, né, não é pra todos os cultos da semana, óbvio, mas eu continuei indo nos cultos de domingo e quinta, e domingo era o dia todo assim, pras coisas de Deus. Ah, era de sair do coral, e era o domingo basicamente todo assim. E eu não fiz isso de uma forma de barganhar, sabe? Ah, vou fazer isso pra Deus, me dar a vitória. Claro que não, gente, Deus conhece o nosso coração. Não dá nem pra gente achar que engana Deus, isso não existe. Mas aquilo foi bom pra mim, porque eu estar no culto, por mais que eu rendesse louvor a ele, ele fazia muito por mim. Era no momento de refrigério, isso me acalmava muito, então eu não podia, não podia deixar de ir pra igreja pra estudar. Eu já estudava já todos os dias. Quem também conhece minha rotina de estudo sabe que eu não deixei de estudar nem por um segundo, só pra ir pra igreja, óbvio. Mas assim, eu tentei conciliar tudo, sabe? Botando sempre Deus em primeiro lugar, porque se tudo desse errado, se eu não fosse aprovada, pelo menos a minha vida espiritual ia estar ali, ó. Tranquilo. Então assim, não sei se de repente é o seu caso, mas não tire Deus do primeiro lugar da sua vida. Nunca, 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 nunca. Então não deixem que essas distrações, seja estudar pra um concurso, um celular, não deixem que nada te separe do amor de Deus. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, deixe seu like. Se inscreva também no canal, por favorzinho. E vamos chegar, gente, aos 100 mil inscritos. E é isso aí. Me siga também lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.